Márcia Gil, Miguel Cristovinho, a Maria Cale Muniz, devem ter um desfecho. Todos, 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 todos. Nossa, mas tem também que eu estou a dar alguém. Mas eu estava aqui com aquela senhora, aquela que vai nascer para o Juro Português. Sim. E aquela que eu já fiz, devem estar voltando a uma casa. Sim, então podem a ver. Mas eu estou aí, agora que o Manuel também nos vai dar. Então, olha, e a Maria vai trabalhar? Eu estou sempre a trabalhar. Ah, e foi o que eu senti? Eu vou bater um ritmo, uma maturina. Estamos a ver da Cristina Freire.